O chefe dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, Herman Neckerts, se reuniu nesta sexta-feira com o embaixador do Irã na agência Reza Najaf. O encontro foi considerado positivo. Tivemos discussões construtivas sobre as diferentes questões. Concordamos com uma nova reunião dia 28 de outubro, quando vamos iniciar as discussões sobre o caminho a seguir para resolver todos os temas pendentes. Esta foi a primeira reunião. Precisamos continuar essa discussão e esperamos chegar a um acordo o mais rapidamente possível. O Ocidente quer maior controle sobre o Irã para detectar e impedir qualquer tentativa de o país produzir urânio altamente enriquecido visando a construção de uma bomba atômica. A agência tentou, mas não conseguiu ao longo de 2012 que o Irã desse acesso para que inspetores visitassem as instalações nucleares militares.